Ah, o verão! Epa, sem ar-condicionado no carro não dá! Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo! Profissionais capacitados e qualidade que você confia! E depois, é só curtir o frescor do seu ar-condicionado! Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES! Nas estradas gaúchas, os órgãos responsáveis pela operação Viagem Segura estarão trabalhando de forma intensificada durante os feriados. Mas, dentro do seu veículo, quem é o responsável por garantir uma viagem segura? Aqui, o responsável é você e todos que estão no veículo. Por isso, é importante não esquecer das regras básicas, como o uso do cinto de segurança. O motorista que for sair, revise o seu veículo. Nas rodovias estaduais, lembrando que utilize os faróis acesos. Se beber, não dirija. Evite excesso de velocidade, já que estaremos com os radares fotográficos nas nossas rodovias. Então, vá com calma, evite a pressa, evite fazer ultrapassagens indevidas, que nós estaremos ali com o nosso efetivo para auxiliar e para abordar, retirando os condutores infratores e criminosos das rodovias estaduais. A operação tem como principais parceiros Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Comando Rodoviário da Brigada, Detran e Polícia Civil.